Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham este comentário preto no branco pelo blog do antero ponto com ponto BR. Ontem foi um dia nervosíssimo na política de Mato Grosso. Na política e eu diria até na elite Cuiabana. Porque a juíza Selma Ruda da sétima vara criminal. Ela acabou determinando o que já era esperado depois da delação do empresário Guizade Júnior. Ela acabou determinando a prisão do empresário Alam Maluf. E o empresário Alam Maluf chegou a ser pelo menos declarado não porque declarado seria depois de vinte e quatro horas mas foi noticiado pela imprensa de que ele estaria foragido uma vez que o Gaeko nas três primeiras horas depois da expedição do mandado de prisão não havia conseguido cumprir a a prisão porque não havia encontrado o empresário. E isso demonstra um fato. O Alam Maluf sabia da prisão que ele poderia intuir que seria preso normal pelo noticiário. Agora que ele não fosse imediatamente encontrado pelo Gaeko porque essas operações elas normalmente o cidadão que vai ser preso ele começa a ser vigiado algumas horas antes exatamente para não fugir para não evadir. E nas três primeiras horas ele não foi localizado e depois ele se apresentou na sétima vara criminal acompanhado do advogado Ender Rolim. Claro que ele vai ter todo o direito de defesa vai ter direito a ampla defesa mas ele não chegou alegando de inocência. Ele chegou juntamente com o senhor advogado dizendo-se disposto a colaborar com a justiça. Colaborar com a justiça significa fazer a famosa delação premiada. E a delação premiada do Alam Aluf só será aceita evidentemente pra cima. Até porque o Ministério Público Estadual quem leu o noticiário dos sites ontem o Ministério Público através do Gaeko caracterizou essa operação como operação grão vizir e explicava que o grão vizir era o principal conselheiro do sultão e que o sultão era a principal autoridade do estado e que portanto o grão vizir era um conselheiro de maior rusga e que tinham também outras pessoas de menor rusga. Bem, o Ministério Público evidente que não escreveu que o Sualama Aluf é ele o grão vizir mas deixou a entender que tem um conselheiro do sultão e deixou a entender que o sultão seria a maior autoridade do estado de Mato Grosso. Esse tipo de colocação por parte do Ministério Público não pega bem porque na minha opinião até este minuto não tem absolutamente nada que comprove envolvimento da cúpula do governo estadual a não ser a declaração do Alain Guizade atribuindo a Alain Maluf de que ele seria um operador financeiro que teria ajudado na campanha do governador Pedro Taques que teria colocado recursos fora da contabilidade da campanha e que estaria com essas ações tentando se ressarcir desses recursos. Agora o que precisa haver é se o Alain Maluf vai ou não desmentir essas informações. Por dever de consciência e por amor à verdade eu tenho que declarar o seguinte eu tive a oportunidade de trabalhar na campanha do governador Pedro Taques e me lembro pelo menos na área referente a qual trabalhei que foi a área da comunicação o governador em reunião com sua assessoria na época não era governador era senador e candidato a governador ele dizia que queria que e era essa orientação aos auxiliares que toda a campanha fosse por dentro ainda que ela aparentasse como acabou aparentando que era uma das campanhas mais caras do Brasil. A campanha do governador Pedro Taques só foi uma das campanhas mais caras do Brasil exatamente porque ele declarou por dentro as despesas de campanha. Agora vem o Guizar de Júnior e fala não tem dez milhões por fora. Resta saber agora o que dirá Alain Maluf a justiça e resta saber também se essa essa esse enigma que o Ministério Público colocou no nome da operação operação Grão Vizir se o Grão Vizir é Alain Maluf ou se o Grão Vizir seria algum outro conselheiro. Algum outro conselheiro que teria proximidades com o governo do estado de Mato Grosso. Mas que esquentou a temperatura política esquentou. E uma outra situação que precisa também ser analisada é com relação a prisão do Alain Maluf se ele tem direito a ser especial. Porque até ontem a informação que se tinha é que ele não tinha diploma de curso superior e sem diploma de curso superior como qualquer outro cidadão brasileiro. Não é assim. O cidadão sem diploma de curso superior vírgula desde que seja rico vírgula não vai para o carumbé. Não é assim. É o cidadão que tem diploma antes da sentença transitado em julgado ele fica em celas especiais. O cidadão que não tem antes da sentença em julgado ele fica com os presos comuns. Eu sou contra essa discriminação. Eu sou favorável a que todos os cidadãos fiquem no mesmo lugar. Porque ninguém ganhou diploma para cometer crimes. Mas ainda assim é preciso averiguar e cabe essa função ao Ministério Público Estadual para ver se existe ou não existe esse diploma de curso superior. Porque o que a sociedade não tolera mais nesse país é a questão do privilégio. E eu vou encerrar o comentário de hoje com um assunto que ganhou todos os jornais, todas as mídias, etc e tal. Na última entrevista, no último depoimento, na última oitiva, não é entrevista, na última oitiva do empresário Guizade Júnior, a juíza Selma Arruda atendendo o pedido do réu determinou que não fossem feitas imagens do réu. O réu, o cidadão, ele tem direito à proteção da sua imagem. E algumas imagens foram colocadas nos sites. E ela pediu para retirar as imagens dos sites com a ameaça de ordem de prisão para os que descumprissem. Aí é evidente que houve exagero para o pai da juíza. Porque qual é o artigo do Código Penal que determina que o fotógrafo, que é um repórter fotográfico, que é um jornalista da fotografia, que ele não possa publicar a imagem. Sendo que o artigo 220 da Constituição, diz que é proibida toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Esse é um debate que vai longe. Porque também esse não é um direito absoluto. Porque a própria Constituição diz que todo cidadão tem direito à preservação da sua imagem. Então, direito relativo. E cabe ao poder judiciário moderar esse, esses direitos. Mas publicada a foto, não cabe a prisão de ninguém. Ué, o jornalista publicou. É, o vazamento, por exemplo, de notícia é ilegal. Mas a Constituição brasileira garante o direito do sigilo da fonte. O jornalista não é obrigado a revelar a fonte. E o jornalista não é obrigado a, sabendo da informação, dormir com a informação, sem que traga a informação para o público. Então, é preciso reconhecer o seguinte, que a juíza Selma realmente exagerou com a ameaça de prisão. Porque vai que um jornalista diga ali o seguinte, eu não vou tirar. Porque a lei me permite que não tire. Com qual fundamento seria determinada a prisão desse jornalista? Nenhum. Seria arbitrariedade. Da mesma forma, também não acho que é o caso de nós, da imprensa, estou me incluindo, passamos a exagerar na questão da juíza Selma, em função desse posicionamento. Porque as pessoas não são perfeitas. Nem a juíza Selma é perfeita, nem o juiz Sérgio Moro é perfeito, nem nenhum ministro do Supremo é perfeito, nem a autoridade mais conceituada do Brasil é perfeita. Perfeição é com divindade, não é com o ser humano. E cá pra nós, vamos colocar lá, pesos e contrapesos. O serviço que a juíza Selma tem feito, junto com o Ministério Público e com o GAECO, pelo Estado de Mato Grosso, é realmente algo relevante e que merece reconhecimento. Agora, é preciso também compreender que os outros têm direito ao trabalho e a sociedade tem direito a livre informação. www.gmail.com.br. E aí